Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Viva meu Padim, viva meu Padim, se surrou mal. Viva meu Padim, viva também Frei Damião. Viva meu Padim, viva meu Padim, se surrou mal. Viva meu Padim, viva também Frei Damião. Eu todos os anos, setembro e novembro, vou arranjo o guazeiro. Alegre e contente, cantando na frente, sou mais um bombeiro. Viva meu Padim, viva meu Padim, viva meu Padim, viva meu Padim. Ele é o meu Pai, ele é o meu Santo, é minha alegria. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Pra mim é um privilégio muito grande visitar o Padre Cismão. Eu tenho 34 viagens, eu tenho aqui. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva meu Padrinho Cícero! Viva! Cícero! Viva os Romeiros da Mãe de Deus! Viva! Como é praiela participar desse momento? Prou minha está muito bem! Tô gostando mesmo, tô amando isso aqui! Tô adorando! 22 dias estou completando hoje em Juazeiro do Norte Estou feliz, muito feliz Graças a Deus estou feliz Que eu venho todo ano e com essa prefeitura estou vindo para 3 ou 4 viagens Estou vindo com ela e estou bem feliz que eu estou vindo pagando passagem E hoje eu pago rancho Nesse momento estamos aqui nos preparando para subir o orto Um momento de muita fé Que o povo está aqui firme, 10 vezes que eu venho já Primeiro ano que eu venho ao Juazeiro e que está chovendo Então esse é um motivo de muita graça Vem do sertão verde Então isso é bênção de Deus E no ano passado a gente que estava pedindo ao Padre Inciso a chuva Hoje está aqui agradecendo Porque não devemos só pedir, devemos também agradecer Agradecer a Deus a todo momento pelo dom da vida E por estar aqui mais um ano presente nessa Romaria Está pronto aqui para subir a ladeira do orto Esse momento aqui é único Muito esperado por todos Pedindo a Deus fé Muita fé e coragem E o Padre Inciso vai nos dar para subir a ladeira Todos reunidos Todas as caravanas, Teotônio, Campo Alegre Nós só temos que agradecer a Deus primeiramente E a todos os gestores dessa cidade Nossa Senhora, Virgem das dores Nos proteja com o seu véu Padroeira e mãe protetora Faz de Juazeiro um pedacinho do céu O seu dia é 15 de setembro Mas o ano inteiro está no meu coração Fecha os olhos, peça a sua benção Me sinto no céu, beijando a sua mão Nossa Senhora, Virgem das dores Juazeiro é o seu altar Lá do céu a Senhora está vendo Seus filhos na terra lhe homenagear Vamos dar viva a Nossa Senhora Vamos dar viva a Padre Inciso Viva a Padre Inciso Cumprimente quem está do seu lado Ela é nossa mãe, somos todos irmãos Nossa Senhora, Virgem das dores Nos proteja com o seu véu Padroeira e mãe protetora Faz de Juazeiro um pedacinho do céu Viva a Nossa Senhora Virgem das dores Padroeira de Juazeiro e dos Romeiros E viva meu Padre Inciso E viva meu Padre Inciso Romão Nossa Senhora, Virgem das dores Nos proteja com o seu pé Para o físico, papado Físico, fé é mais importante do que isso aqui da sua vida É verdade Quando vê esse corpo mais idoso Tendo coragem e força de subição para subir o outro É porque a fé realmente nos mostra Isso nos motiva Nos motiva E com tanta gente assim, com tanta fé junto Isso motiva e anima o nosso coração E a força circula no corpo todo E aí nós percebemos que somos um mestre Vamos lá Vem falar Vem falar Vem falar Vem falar Fecha os olhos Peça a sua benção Me sinto no céu Beijando a sua mão Vamos dar viva Nossa Senhora Vem falar Vamos dar viva Padre Inciso Romão Vem falar Cumprimente quem está do seu lado Ela é nossa mãe Somos todos irmãos Faz de Juazeiro um pedacinho do céu Nem ele morria E nada se atrasa De janeiro a janeiro Vão os rumeiros do nordeste inteiro Cantando o valeiro Cantando o valeime Meu padre Inciso Rezando o rosário Até Juazeiro É a fé É a fé a nossa riqueza É a fé 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 Visitam o horto Socorre a matriz O São Francisco Rodão buzinando Batem retrato na praça Felizes Visitam a igreja Visitam a igreja A igreja dos salesianos Maria Ascandeia Cantando Vilela Prefeito Votereira Prefeita Mas foi crescendo A fé No padre Inciso E hoje é De janeiro A janeiro É a fé É a fé É a nossa riqueza Fé traz a paz Saúde A alegria Quem anda com fé Chega onde quer Pegado na mão De Deus Nosso guia É a fé 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 Visitam o horto Socorre a matriz O São Francisco Rodão buzinando Batem retrato Na praça Felizes Visitam a igreja Dos salesianos Como a senhora vê isso aí? Bonito Lindo Parabéns Chega a dar uma emoção no coração De tanta maravilha de Deus Porque acompanhar uma profissão linda dessa E vir a visitar meu padrinho Isso aí é muita coisa Os órgãos de Deus estão de parabéns? Meu irmão Ele não é dez como é mil Isso é um filho de Deus maravilhoso Eu vou, mas eu volto pro meu juazeiro Adeus Maria Adeus Maria Errou Maria É rô Maria Adeus Maria Adeus Maria É rôo Viva 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 meu padrinho Viva meu padrinho Se soma Viva meu padrinho Viva também Floreio e Damião Viva 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 Obrigado.